Presidente, o senhor falou de que é essa? Entrando em experiência, o senhor falou de que o senhor tem, mas o senhor não tem que falar sobre isso. Agora, olha só, o que eu tenho a falar? O nosso governo, nós temos em cada ministério um sistema de complexo. Para você, realmente, se for enganado por alguém e quiser fazer, você não vai conseguir. Tanto é, com a condição zero do nosso governo. O caso do Milton, pelo que eu estou sabendo, é aquela questão que ele estava de... estaria com a conversa meio informal demais com algumas pessoas de confiança dele. E daí houve denúncia que ele teria buscado o prefeito, o agente dele, para negociar, para liberar recursos, isso aqui. O que acontece? Nós afastamos dele. Isso aqui, se tem prisão, é Polícia Federal. É senão que a Polícia Federal está agindo. Ele responde pelos acertos. Peço a Deus que não tenha problema nenhum. Mas, se tem algum problema, a PS está agindo, está investigando, é um sinal que eu não interfiro na PS, que isso aí vai replicar em mim, obviamente. É que eu disse para você, eu tenho 23 ministros, tenho mais de uma centena de secretários, mas de 20 mil cai em comissão. Se alguém faz algo de errado, ou vai botar a culpa em mim, 20 mil pessoas, logicamente, a minha responsabilidade é afastar e colaborar da investigação. Pode ter certeza que essa investigação, além da PS, não interfiro, deve ter, deve ter, contra as elegeras da União, aí sim, o Ministério meu, etc., ajudando a Napaia do Ocidão Tado.